O Audioblog é a trilha sonora do pensamento. Um programa que nos chama a repensar nossa existência, nosso mundo, nossa sociedade. Nos leva a pensar nesta cidade. Nos lugares e não lugares, nas entrelinhas das políticas que regem o caos do cotidiano aqui e além. O que e além? Venha pensar com a gente. Bem-vindo à quarta temporada do Audioblog. Crie a sonora do pensamento. Que este ano completa cinco anos de vida. Muita vida. Vida inteligente do rádio catarinense. Audioblog. Letícia Peters fala do cotidiano aqui no Audioblog. É hora de chá comigo. Eu e Letícia, nós somos a padaria hoje, né? Isso. A gente foi tomar um cafezinho, né, Ana? Tentamos. Tentamos. Existem filas, né? É, mas as pessoas olham muito pra gente, né, Ana? Letícia do céu, gente. Ana, olha esse teu cabelo, Ana. Deve ser o cabelo em pé, né, de periquitinho, né? Esse periquitinho muito diferentinho. A Angela me chama de meu periquitinho. As pessoas olham, param pra olhar, sabia? Já falei pra Ana. Uma amiga minha parou e disse, magrela! No meio da rua, Ana João Colinha. Mas as pessoas olham pros cabelos, mas eu tô até mesmo. É mesmo, né? Eu penso no Ariadne, né? A Ariadne também deve passar pela mesma coisa. Mas em Curitiba não é assim, gente. Nem em São Paulo. Eu me sinto muito olhada quando eu entro dentro do ônibus. É diferente. Tudo que é diferente é olhado, né? Mas a gente tenta não ser diferente. Já viu que existe aquela necessidade de não ser diferente? De ser meio igual? Isso chama-se normose. Isso. Isso é uma doença. Igual pra não chamar atenção. Pois é. Porque se você for diferente, você vai ser olhado, ridicularizado, apontado. Teve um menino que apanhou na escola. Por ser diferente? Por ser diferente. O pai disse que eles tiveram que, inclusive, fazer uma cirurgia na orelha dele. Acho que ele tinha a orelha um pouquinho grandinha, assim. Justamente porque ele sofria muito bullying na escola. Mas mesmo assim ele apanhou e ficou bem machucado. E essa é a sociedade que nós vivemos. Uma sociedade doente. O Reich chama isso de peste emocional. Qual é o problema do diferente? Qual é o problema? Por que a pessoa não pode ser simplesmente diferente, ponto final? Por que as pessoas nos olham? Eu digo isso porque eu sempre fui quatro olhos, sabe? Desde pequenininha. Eu era gorda. Eu tinha 130 quilos. Então eu sei como é ser diferente. Ser diferente. E hoje eu tenho cabelo de periquitinho. Eu usei aparelhos também. Não, eu não usei aparelhos. Eu não usei aparelhos. Não. O aparelho também é bem triste. Ah, mas eu sou homossexual, então isso também é diferente. Você também é bem diferente. Numa cidade como esta é diferente, né? Você tem o cabelo branco também. Cabelo branco. Cabelo branco. Ah, diferente. O Chaco Míguer era sobre isso? É, sobre ser diferente. Eu nem sabia, olha só. Foi sincrônico. E também sobre a liberdade de ser diferente. A liberdade de ser, né? De ser. Alô? Porque você já viu que é uma ilusão você achar que é normal ou que vai se enquadrar nos padrões dos outros quando você está alienado, quando você precisa da aprovação do olhar do outro. Mesmo que você seja normal e use um tubinho preto como todas aquelas meninas que vão na mansão aos sábados e que você tem um cabelo normal castanho, que você tem uma pele normal e um olho normal, mesmo que você use roupas padronizadas, mesmo assim e que você fale baixo. Você continua sendo infeliz porque você continua não agradando as pessoas, porque é exatamente esse o ponto. Ninguém tem que agradar ninguém, a gente tem que ser o que a gente é. Exatamente. Mas é que tá, se as pessoas não fossem julgadas, elas não teriam a preocupação de ser normais ou de não chamar atenção e de ser iguais, entende? Mas é pelo apontar de dedo, né? Pela exposição e as pessoas preferem evitar esse tipo de conflito. Tem medo, né? De ser quem se é por causa dessa questão do medo, da exposição. Mas não adianta, você vai continuar sendo infeliz se você não tomar uma atitude de ser quem você é. E daí você vai chegar aos 70 anos se perguntando, e se eu tivesse tentado? E se eu tivesse ousado? E se eu tivesse sido realmente quem eu era? Mas aí já às vezes pode ser tarde demais. E tomara que não seja tarde demais pra ninguém que tá ouvindo outro blog agora. Isso. Seja você mesmo. Porque a gente teve que se libertar de vários padrões, né? Lê, meu Deus. Ontem eu tava conversando com a minha terapeuta, né? Sobre isso. Ela falou... Eu falei que o meu médico de Curitiba falou sobre a disciplina, né? De quem faz uma bariátrica, tem que ter muita disciplina depois. E que eu sou um caso de sucesso dele. E ela olhou pra mim e falou, quem diria, né? As pessoas evoluem. Tava lendo o Evangelho de Tomé, que é um livro apócrifo, que não foi canonizado, não entrou nas escrituras. E não há problema nenhum em você ler um livro apócrifo. Não é uma heresia, porque o próprio livro de Enoque... Tem isso também, né? O próprio livro de Enoque, que não entrou... O livro de Enoque, que não entrou no canon, é citado pelo livro de Judas, que entrou no canon. Judas fala... Sobre isso falou Enoque, o sétimo depois de Abraão, ele fala. Que é um livrinho bem curtinho lá, antes de Apocalipse. Então é interessante observar que teve um livro canônico, que entrou no canon das escrituras e está na Bíblia, que fala de um que não é. Então, todos esses que não são, muitas vezes podem ser. E ao contrário também. Porque são citadas. Três pontinhos. Bom, continuando. Continuando. É porque, na verdade, Lê, o que as pessoas não entendem é que a fé não depende de uma escritura para existir. Por exemplo... Sim, porque Deus é alfa, né? E no alfa não existia nem o papel. Nem nada. Nada. Nem nada. Nada. Ou seja... Nem o pensamento. É o que eu estou dizendo. Você não depende do outro para existir. Não importa o que o outro pensa. Não importa o que escrevem a seu respeito. Não importa o que acham de você. Você é e ponto final. Da mesma forma, Deus. E Jesus disse, vós sois deuses. Com D minúsculo, ele disse isso a respeito de nós. Ou seja, nós somos miniaturas. Filhotes de Deus. Então eu não preciso estar preocupado com o que os outros pensam ou não de mim. Isso está na escritura. Isso está na Bíblia. Vós sois deuses. Ele fala no Evangelho. E muita gente ainda não entendeu o que isso significa. Mas enfim. E é interessante porque nesse Evangelho de Tomé tem umas partes... Tem gente que ainda não entendeu nada. É. Tem gente que ainda não entendeu nada. Mas sabe que não há problema em não entender nada. O problema é quem não entendeu nada e acha que entendeu tudo. Esse é o mestre. O arrogante, o arrogante, ignorante, imbecil, idiotado, que sai por aí arrotando, que sabe de alguma coisa, que sabe tudo, que julga quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem é branco, quem é negro, quem é verde, quem é azul. E a pessoa acha que sabe tudo, mas não sabe nada, não entendeu nada e é completamente ignorante de tudo. Isso é que dói. Pois é, no livro de Enoque, no livro de Enoque, esse outro livro apócrifo, há um versículo no capítulo, não me lembro o capítulo agora, que diz bem claramente que Deus amaldiçoou a ignorância. A ignorância é uma das piores coisas que existem na humanidade, sabia? Nossa, cara, que forte. Deus amaldiçoou a ignorância. Por isso que o ignorante é tão obscurecido, ele é tão fútil e tão desagradável. Causa sofrimento. Ele causa sofrimento. É, ele causa sofrimento, ele mata em nome da ignorância, o fundamentalismo religioso e tantas outras coisas que se fundamentam na ignorância, né? Porque as suas palavras não são sábias, os seus comportamentos não são sábios, então tudo nele acaba provocando dor em alguém. É, e aí quando você vai lá pro Eclesiastes, pro Provérbios, que são livros da sabedoria dentro da Bíblia, você vê críticas severas ao ignorante. Você vê críticas severas àquele que fala do que não sabe. O apóstolo Tiago reforça isso terminantemente, quando ele fala que o religioso, se alguém cuida em ser religioso, se alguém cuida em ser realmente de Deus, que refreie a sua língua. Nossa. Né? Crie de novo. Ah, e hoje o áudioblog tá meio crie. Crie, crie, uma coisa meio silêncio, só ouçam os pássaros cantando ou os grilinhos, né? Grilando. As carapuças servindo, né? Pra pôr toda a gente. Cada um tá botando várias carapuças. É complicado, né? Bom, daí o livro de Tomé tem umas coisas legais, assim, o Evangelho de Tomé é do tipo assim, Jesus fala assim, ó. Aquele que conhece o todo e não conhece a si mesmo está em trevas. Meu, sim. Tipo, é o conhecimento. Aí tem uma hora que Pedro fala assim... Seria o conhecimento primórdio, assim, né? Básico. Básico. Aí tem outros momentos que ele diz assim... Aquele que está cindido, aquele que não está de acordo com a imagem, o nome de Deus, olha só. É... Não é a imagem que ele usa, não é a imagem o termo. A imagem. Eu acho que é a imagem. Porque ele diz o seguinte, a maneira que você lê ali no Evangelho, ele deixa claro que Deus é o que é. Ele não é uma coisa cindida, uma coisa ambígua. Em Deus não há ambiguidade. Dúbia, dúvida e conflituosa. Ele é o que é. E aí, várias vezes no Evangelho de Tomé, há uma fala de Jesus, uma pretensa, né? Não se sabe se realmente ele falou aquilo. Uma possível fala de Jesus. Sempre falando sobre isso. E ele, muito antes de Freud, provavelmente disse sobre a cisão. Porque Freud descobriu que toda vez que a gente tem um desejo, mas ele é reprimido, toda vez que o nosso ego faz a gente projetar uma imagem que não é a real nossa, porque a gente finge que é uma coisa para os outros, para se proteger, mas de fato não é o que a gente é, né? Que é a questão da pessoa cindida, que é a questão da pessoa histérica, a pessoa neurótica, porque ela mostra uma coisa que ela não é. Porque ela tem um desejo, ela tem um desejo, mas ela reprime esse desejo por medo do que o outro vai achar dela. Então, muita gente não assume sua sexualidade, muita gente não assume seu trabalho, muita gente não assume suas verdades, muita gente não assume seus defeitos. Suas mentiras. Suas mentiras, né? Então, e no caso ali no Evangelho de Tomé, Jesus diz que aquele que vive em cisão, aquele que não está de acordo com a imagem, ou seja, aquele que não está de acordo com Deus e consigo próprio não se conhece, essa pessoa está em trevas, porque ela está cindida. Ela está vivendo uma dicotomia, ela está vivendo um conflito. Essa pessoa está em profundas trevas. E ele fala que para entrar no reino, tem que encontrar a sua própria imagem e ser quem realmente se é. Não pode estar cindido. Isso é encontrar o reino. Isso é ter vida. E aí tem um momento, bem no finalzinho desse Evangelho, que Pedro fala, manda Maria sair daqui, Jesus, porque as mulheres não têm vida. Não têm direito à vida. Caraca. Porque no judaísmo a mulher é tratada como lixo, né? Jesus olha para Pedro e diz, não, em mim todas as mulheres são transformadas em homens, e homens e mulheres, eles viram um só. Não existe diferença. Dorme com essa. Hoje eu entendo porque, claro, a Igreja refuta esse tipo de Evangelho, né? Porque ele... Aí, mas aí, quando você vai para a Bíblia, quando você lê Paulo falando que em Cristo não existe homem, mulher, escravo ou livre... É uma confirmação do que foi dito em outro Evangelho. Então, na verdade, o meu conselho como teóloga é, leia a Bíblia inteira e leia bem, estude bem, como eu fiz por 10 anos. Depois leia outras coisas, para não ficar confuso. Porque a própria Bíblia confirma aquilo que está escrito em outros lugares. Assim como eu leio livros de física quântica, leio livros de sociologia, leio livros de história, leio livros de psicologia, e vejo o que Jesus falava nesses livros todos. Assim como vejo que algumas viagens, tem viagens às vezes, tem coisas que não tem nada a ver. Mas, tem coisas que tem muito a ver. E é muito interessante. Escabelado de fio. Para não usar outro termo, né? Todo mundo já de camiseta e regata. E de repente chegou o fio. Estou com os beiços tudo estourados, porque a pessoa tem berço de negro. Pega, puxa os casacos, tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. De novo. Minha boca está rachada também. Está rachada. Mas é que está ventando também. Hoje eu comprei, parei, na drogaria catarinense. Nosso cliente há um milhão de anos. Um beijo para todo mundo da drogaria catarinense. E aí eu fui lá, comprei. Você só compra na catarinense, né, Ana? Não, eu compro em todas. Tu compra em todas? Todas. Eu entro em todas elas. Sério? Panvel, Nissei, catarinense. Adoro a farmácia preço popular. O melhor preço é aqui, porque realmente... Realmente. Não, é sério. A Ana ama a farmácia, né? Pois é, Ana. Tu curte uma farmácia. Não, não. Eu não sou hipocondríaca. Não sou hipocondríaca. É que eu tenho que fazer reposição de vitaminas, né? Então, todo mês eu tenho que comprar a materna, a neutroferfólico, que é o ferro. E é claro que a pessoa faz uma pesquisa, né? É uma pesquisa, né? A gente faz uma pesquisa. Nunca vou me esquecer a época que o Collor dizia que... Brasileiros e brasileiras, vocês têm que peixinho. Você ouviu. Você ouviu. Áudio Blog. Áudio Blog. Um programa que é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. Uma hora de cura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia, da notícia e do entretenimento de João e Vila. Do Brasil e do mundo. Do Brasil e do mundo. Áudio Blog. Áudio Blog. É questão de é isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Obrigado.